Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso canal Crise Beira TV E hoje a gente vai falar do quadro que eu mais amo nesse canal, Organização da Mente Nesse vídeo a gente vai falar sobre desapego Mas antes de eu falar, contar várias coisas aqui Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vinda Clica aqui pra se inscrever e clica no joinha Porque o joinha ajuda esse canal a chegar bem longe Então bora! Pra quem tá chegando agora no canal, o quadro de Organização da Mente existe há mais de um ano A gente tem vários episódios Então se você não viu nenhum vídeo, eu peço que você pause esse vídeo Clica no primeiro link que vai estar aqui Que tem uma playlist do quadro da Organização da Mente Gente, esse quadro é muito importante Porque muita gente fala pra mim Cris, não consigo me organizar, eu já tentei, eu já fiz, eu já nananana Mas é que às vezes a organização de fora, a organização da casa não é sobre a casa E cinco sobre a mente A mente tá bagunçada, a vida tá bagunçada A tua cabeça tá um balaio, cheia de coisas E você não sabe nem por onde começar E isso só reflete pra sua casa, pras suas coisas Entendeu? Então começa a assistir o vídeo desde o primeiro Se você nem sabe o que significa esse quadro E aí depois você volta nesse vídeo Hoje a gente vai falar de desapego Eu sempre falo no canal sobre esse tema Desapego, desapegar das coisas Quando você vai organizar o guarda-roupa A tua sapateira Organizar a cozinha Enfim, qual cômodo for que você for organizar Sempre a gente tem uma coisinha pra tirar Pra doar pra alguém, pra desapegar Ai, não uso mais aquela calça Não uso mais essa escumadeira aqui de catar coisa na cozinha E eu vou doar essas coisas E as coisas na sua mente? Você já parou pra pensar que isso é uma coisa que você tem que desapegar? Pessoas tóxicas que fazem mal pra você Coisas que já aconteceram no teu passado Então hoje eu quero conversar mais um pouco sobre esse tema O desapegar não só de coisas físicas Mas de coisas mentais também Porque muitas vezes aconteceram traumas no nosso passado E a gente não gosta de lidar Por quê? Porque dói Traumas são coisas ruins São coisas que aconteceram que nos machucam Nos machucaram e quando a gente lembra nos machucam Então a gente fica guardando aquilo E às vezes no meio do caminho, no dia a dia A gente lembra E a gente carrega essas coisas Principalmente falta de perdão Falta de perdão é uma coisa que quando você não perdoa Uma situação, uma pessoa Você acaba carregando essa pessoa Você não vê, mas você acaba carregando esse peso Então hoje eu quero dar dicas pra vocês desapegarem dessas coisas Eu sei que é difícil Não é fácil É muitas vezes triste A gente tem que mexer na ferida Quando a ferida tá aberta Eu sempre falo Tipo, você tem uma ferida aqui Se ela tiver fechadinha Ela não é uma ferida Ela é só uma cicatriz E eu posso meter a mão aqui na cicatriz Bater, ela não vai doer Porque ela é só uma cicatriz Já foi tratada Mas se a ferida está aberta E eu bater Vai o que? Vai infeccionar mais Vai doer Mas pra gente deixar essa ferida virar uma cicatriz A gente precisa lidar Cuidar Limpar E é isso que eu quero Que você limpe a sua mente Você comece a fazer uma lista De tudo aquilo que tá na sua mente E machuca você Coisas lá de trás Coisas que aconteceu na sua infância Às vezes palavras que foram lançadas na sua vida Tipo, palavras pesadas Outra mesma coisa simples Por exemplo A mãe da gente tinha o costume de falar Nossa, você é muito burra Nossa, você não vai ser ninguém desse jeito Se você não estudar desse jeito Que tem que estudar Você vai ser uma burra E não vai ser nada na vida Vai ser pobre pro resto da vida Sabe essas coisas assim? Cara, isso é muito pesado Principalmente vindo dos pais Né? Avós, enfim E aí Situações Por exemplo Você já passou fome na vida Você já foi traída Você foi espancada Abusada Sabe essas coisas assim? E aí Você vai vivendo a vida E aquilo não deixou de existir na sua vida Porque você não lidou com isso Então eu espero muito que Esse vídeo traga Um recomeço Sabe? Uma coisa assim pra você dar um passo pra frente Não é fácil Você não vai lidar tudo de uma vez Principalmente se forem coisas mais pesadas assim Então eu quero instigar com esse vídeo Você a começar a lidar com essas coisas Tá? Fazer uma lista Tem as coisas mais leves Como eu falei Das palavras, né? E coisas mais pesadas Que podem ter acontecido na tua vida Mas você começar A botar isso pra fora Por exemplo Ah, você vai pegar lá palavras Se você tem a oportunidade De chegar pra sua mãe E falar Mãe, ó Lembra que uma vez que você brincava Falava Ai, que você vai ser burra Não sei o que Isso me machucou muito E eu quero perdoar você E a tua mãe fala O que? Não Ela vai falar Mas você vai tirar isso Independente da resposta Que ela for te devolver Entendeu? Não é só a questão da pessoa Não A pessoa Não, eu vou ter Me perdoe, por favor Às vezes a pessoa vai te xingar ainda mais Nossa, só tava brincando com você Mas não é sobre isso É sobre você tirar da mente E tirar do coração Às vezes alguma coisa Que seu marido faz pra você E isso incomoda você E você nunca falou pra ele Você esperar um tempo certo E você chegar pra ele e falar assim Amor, eu não gosto quando você brinca desse jeito Ou quando você fala isso pra mim Me machuca Tipo, sabe? E você tirou do peito Independente do que a pessoa vai fazer Entendeu? A maioria das vezes, gente Constrange as pessoas E as pessoas falam Nossa, nunca parei pra pensar nisso E às vezes não Às vezes a pessoa vai ainda te xingar Tipo, ai, eu só tô brincando com você Nada a ver Mas Você tirou de você Entendeu? E você Isso saiu E você desapegou Jogou fora Sabe? E isso é uma das coisas Outra coisa Se você tiver alguma pessoa Pra você conversar Sabe? Independente da tua religião Da tua crença Você sabe que eu não levanto placa Não levanto religião Não gosto dessas coisas Mas eu digo assim Por exemplo Conversar com alguém Que possa te aconselhar Sabe? Falar A gente Como a gente tem a base Aqui a gente conversa Com muitas pessoas Que a gente quase nunca nem viu na vida Ou viu uma vez E a pessoa vem E começa a conversar Nossa, porque Quando eu era pequena Aconteceu isso e isso Só o fato de conversar A pessoa meio que vai vomitando Aquilo, sabe? Tipo, vai tirando E tudo que tá preso Nela vai saindo E isso traz uma paz As pessoas no final da conversa Elas falam assim Nossa, tô bem mais leve Só de falar Eu já tô mais leve Entendeu? São pequenas coisas Pequenas práticas E se você tem um relacionamento Com Deus Se você acredita Em Deus Todo-Poderoso Maravilhoso Você tem Ele Que é o melhor psicólogo Melhor terapeuta Melhor coisa do universo Você pode conversar com Ele Fala Deus Como a Cris falou Eu tenho isso Aquilo, aquele outro Pra lidar Mas eu não sei nem Mais sentir essa raiva Por essa pessoa Sabe? Começa a conversar Você vai ver como vai saindo Do seu peito Vai saindo de dentro de você Da tua cabeça E você para De ficar carregando isso A gente conversa com muitas pessoas aqui Que tem segredos Assim Meu Deus Milenares A pessoa guardou esse segredo A vida inteira E isso machuca ela E dói E corrói E a pessoa chega a ficar doente Por causa disso Eu sei que eu tô falando aqui Com muitas seguidoras minhas Que acreditam nisso Que já me falaram E já teve vários testemunhos aqui Então Eu preciso abrir isso pra vocês Independente Do que você acredita Mas eu preciso contar pra você Que isso existe E se você tá passando por isso Você pode sim Apenas abrir a boca e falar Ou conversar com alguém Ou até mesmo Se você tem a oportunidade De chegar pra essa pessoa Que machucou você Ou às vezes você machucou a pessoa Porque também tem ao contrário Eu recebi uma vez Uma mensagem de uma mãe Que ela Abriu o coração E falou Olha eu fiz isso Aquilo, aquele outro Com meu filho E eu lido com isso E isso me machuca Então às vezes você fez Alguma coisa pra alguma pessoa E você carrega isso Sabe? Chega pra essa pessoa E fala Cara, me perdoe Independente se a pessoa Vai perdoar você ou não Eu não devia ter feito isso Assim, assim Assado Manda uma mensagem Conversa com ela Enfim E eu sei que tem muita gente Que Ai, que vez eu já passei por isso Por esses traumas E tal Mas a pessoa já morreu E não tem como eu falar Fala pra Deus Fala Deus, me perdoa Por ter feito isso com a pessoa Deus, eu quero tirar isso Que a pessoa fez pra mim Eu quero perdoar essa pessoa Eu sei que essa pessoa Já foi pra glória Enfim Foi pra onde foi Mas eu não quero mais carregar isso Você falando isso Gente Vocês não sabem o alívio que traz Então eu instigo vocês Assistirem esse vídeo Fazer uma lista Quando eu falo da lista Só o fato de você escrever Você já vai começar A vir essas coisas pra fora Sabe como? Só o fato de você escrever Tipo Quando a minha mãe falou isso Quando o meu marido fez aquilo Quando eu me senti assim Assado Frito, cozido Você vai ver como Só o escrever Já vai instigar você Já vai trazer coisas pra fora Pare de acumular coisas Sabe? Não ligue As pessoas vão falar Ó, você fazendo bem As pessoas vão falar mal de você Você fazendo mal As pessoas vão falar mal de você Ninguém é igual a ninguém Ninguém Você pode querer agradar O mundo inteiro Você nunca vai agradar todo mundo Então As pessoas são Não digo Eu não vou generalizar Mas a maioria das pessoas São ruins Tipo Muitas vezes as pessoas Não querem ver o teu bem E daí elas querem Tipo Te macetar e botar pra baixo Então não ligue O que as pessoas falam de você Sabe? Eu peço a Deus Que hoje o Senhor Crie maturidade pra nós Pra gente poder Filtrar o que presta E o que não presta Tá? E a gente carregar coisas boas E as coisas ruins A gente deixa lá no passado Se você não viu os vídeos Da Organização da Mente Eu peço que você clique agora Aqui nesse link aqui E vai ter a playlist Desde o comecinho Clica aqui Se você já viu Clica de novo pra assistir de novo Tá bom? E se você quiser conversar comigo Qualquer coisa Manda nas redes sociais Vai estar tudo aqui Os links aqui embaixo No direct pra mim Amo vocês Um beijo Tchau 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 Tchau.